. 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 25 de março Vamos aqui subir a A ladeira Porto Geral E vamos sair na Florença de Abreu Um pouco de São Paulo pra vocês aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Aqui é a Floresta de Abreu Vamos descer Essa escadinha aqui rapidinho Vou mostrar um pouco pra vocês aqui Aqui tá aí no Parque Dom Pedro, não é? Essa avenida aqui vai sair no Parque Dom Pedro Lá no Mercadão, qualquer hora eu vou filmar o Mercadão pra vocês aqui de São Paulo Aqui Mercadão Municipal Que é Carlos Carlos Nazaré Carlos Nazaré Beleza gente Vou sair em Agabaú ali pra vocês Vamos por cá Ali aquela ponte Já passa para o outro lado do Paissandu Agua do Paissandu Praça do Correio Beleza? Todo mundo aqui agitando Comércio fecha logo logo Comércio uma hora da tarde fecha tudo Hoje é sábado Dia 29, né? Fevereiro Aqui eu vou mostrar um pedacinho pra vocês rapidinho aqui Vendo aquela ponte lá Vendo aquela ponte lá Veaduto do Chá Aquela lá atrás lá ó Ela lá atrás que vai lá de ferro Veaduto do Chá Sai na São Bento Lá que sai na Praça do Correio E para o Paissandu Beleza? Aqui nós estamos na Vale de Agabaú Vale de Agabaú Beleza? Estamos assim por enquanto Dá o seu like Se inscreva no nosso canal Que vamos trazer muita informação aqui do centro de São Paulo pra vocês Beleza? Se inscreva no canal Aqui está Senador Queiroz Brigadeiro Tobias Brigadeiro Tobias Brigadeiro Tobias aqui ó Senador Queiroz Ela está lá no prédio redondão Ali da É do O lugar que tira a documentação Lá no fundo está o viaduto do Chá lá cruzando lá na ponta Beleza? E nós temos aqui o redondão aqui aonde que As pessoas tiram documentos Resabe muitos problemas aí Beleza? Na Duque de Caxias Tem a travessa aqui da Duque de Caxias É transversal pra lá Um pouco de São Paulo pra vocês Dê o like Não se esqueça Se inscreva no canal Vou mostrar pra vocês um pouco da estação É... Estação da Luz Beleza, gente? Tem muita gente aqui Pelo chão, dormindo Não tem onde morar Não querem também trabalhar Trabalhar Não querem produzir Querem esse carro Largado pelo chão Muito ruim, né gente? Muito ruim Essa é a parte ruim aqui de São Paulo É essa Beleza? Tem aqui um irmão aqui fazendo pintura Mostra pra vocês aqui Tem muita artista, né? Ajuda as pinturas que ele faz aí na mão Olha que legal Olha que legal Muito bom Muito da hora A gente tá ele aí, ó Artista brasileiro Oi, amor Muito bom Está bem por aí? Vou colocar as navidades também Ah, vai começar por aí Eu vou pegar aí Tá bom? E estamos aqui processando Aqui vem de coco Está aí o terminal Vou mostrar pra vocês aí um pouquinho Bem sossegado Tudo fechado As barracas Dá mais uma olhadinha deste lado aqui Totalmente vazio As barracas tudo fechado Eu vou filmar pra vocês aí daqui a pouco o centro da cidade Pra ver como é que está o centro da cidade Gente Está movimentado ou não, ó Aqui está tudo vazio Tá vendo, gente? Tô indo pra cidade agora Olha lá Bem vazio Deve ter aqui 1% das pessoas Pelo menos Pelo menos as pessoas estão se respeitando um pouco mais Ficando em casa Fique em casa Use o gel Toma todo o cuidado possível, não é? E aqui estamos, ó Vou mostrar mais um pedacinho daqui Como está Obrigado Dá o seu like Estou indo pro centro, não é? Vamos lá mostrar pra vocês conforme está hoje O centro de São Paulo Vem vazio Beleza? Até daqui a pouco Esperem por mais aí A hora que eu chegar lá no centro Eu vou mostrar pra vocês aí Conforme está lá Se está movimentado Se não está Como está, beleza? Que está desse jeito, ó Tudo fechado Tudo fechado As As bancas, né? Tudo fechado Beleza? Mas está tudo funcionando Muito ambos parados aqui Vou mostrar pra vocês aqui, ó Muito ambos parados Tá? A prefeitura aqui Parece-me que Nem está bem a parada Pouco carro Obrigado Obrigado a você que está com nós Conheça o Polo do Marcão E dá uma força aí pra Lucas Aprendiz O canal do meu Gerro Lucas Beleza? Ficamos assim Obrigado Até daqui a pouco No centro de São Paulo aí Beleza? Estou indo pra lá Valeu Vamos lá Vamos lá Vamos lá caminhando agora Vou mostrar mais um pouco pra vocês aí Vamos estar aí a 25 de Março Nosso centro de São Paulo Fazer mais uma caminhadinha aqui, ó Não consigo entrar na loja, gente Muita fila Pra poder entrar nessa loja aqui, ó Armarinho Fernando é maior pobreza Muita gente Muita gente Pessoal comprando Beleza, gente? Olha o centro como está Até três horas Até três horas Três horas Três horas dá o lockdown novamente Fecha tudo de novo Pessoas, ó Usando máscara, né? Quase todos A minoria A minoria que está sem máscara Vem dois lá Mão dada Sem máscara Olha lá Tá vendo? Passa um pouco a gente Olha lá Olha o mano lá, ó Olha lá Que da hora Caralho Beleza Muita coisa boa Vou ver se eu consigo encontrar outra loja aqui Pra mim Fazer minha compra aqui Mas tá difícil Encontrar uma loja Para comprar A molinha de alicate de cutícula Tem outra Marinho Fernandes aqui também Mas também Possivelmente tem fila Vamos lá ver se tem fila Se tiver fila Tô fora Olha Entrada pela Caixa 7 Deve ter uma fila enorme aqui Tá testando aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui Olha o teste lá de temperatura Eu vou entrar aqui pra ver se eu consigo, né? Vou encerrando aqui a filmagem Que eu vou entrar dentro da loja A beira da ponte geral Tudo cheio Vou ver se eu consigo A molinha do meu alicate de cutícula Que eu tô precisando Beleza? Fica com Deus Obrigado Valeu Até Até as 3 Até as 3 horas Aqui está Esse é a loja? Você tá procurando lá Você tá procurando lá Você tá procurando lá E a gente não vai mostrar o brilho de nossos corpos Em casa de fervos Todo mundo carregando as cores Aproveite sua visita Boas fotos Olá Seja bem-vindo ao futuro Você está na Ásia de Carvalho Onde a coleção da tecnologia está na Ásia de Carvalho Onde a coleção da tecnologia está na Ásia de Carvalho Casado com a minha filha Michele Aí tudo aberto, gente Tá vendo aí, gente? Mostrando um pouco pra vocês aí Está desse jeito Beleza, gente? O funcionamento aqui é até 3 horas 3 horas Encerra Fecha todas as lojas Pra poder ajudar aí, não é? Vamos ver aqui se tem o Molinha do alicate de cutícula Ó, amigão Você tem ali a molinha do alicate de cutícula? Não? Não sabe onde eu encontro, não? Eu não tenho conhecimento, não Não tem não Obrigado Valeu Bom dia Bom dia Vamos ver aqui se eu acho Que a loja que eu compro tem muita fila Muita fila Muita fila Obrigado Obrigado a você que está com lá Estou mostrando pra vocês Estou mostrando pra vocês Como está Vamos ver aqui se tem Amigão Amigão Mostrando pra gente Olha o relógio da off Ele é o relógio Ele é a réplica Olha a réplica Vem aqui Olha as máscaras Olha o relógio da off Ele é a réplica Ele está abrindo Vou ali na Amarim Fernandes Quem sabe eu acho Tá bom, gente? Ficamos assim por enquanto, tá? Alô Todo mundo trabalhando Vou entrar naquela loja ali Pra ver se eu consigo A molinha, certo, gente? A Amarim Fernandes aí Vamos ver se eu consigo Fica com Deus Obrigado Depois eu filmo mais um pouquinho pra vocês Valeu 25 de março Até 3 horas Eles podem trabalhar Depois das 3 horas Tem que fechar Valeu Se inscreva no Pulo do Marcos Mestre 3 E conserto Marcos Mestre 3 Micro-onda Marcos Mestre 8 Lucas Aprendiz E aí vai E estamos do passo a passo Obrigado Fica com Deus Estou aqui no banco Ok Vamos ver aqui Muita gente pelo chão O centro de São Paulo O centro de São Paulo está Que é o estado de professores Lá está a igreja A igreja não Mosteiro lá 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 Juro Press Estou As altéticas Tudo funcionando aqui Por dentro Nós funcionando Todo mundo se cuidando Vamos entrar aqui na Santifigênio Olha como está Vamos ver aqui que está aberta Aqui na Santifigênio Em lojas abertas Ó Parece que Reabriu já quase Todas as lojas Gostou um pouquinho pra vocês Conforme está aqui hoje A Santifigênio É do Estado de São Paulo Praticamente está tudo aberto Beleza gente Vamos ver aqui Carregado de moto De carro Ó Tudo funcionando né Obrigado Obrigado a você que está conosco Muito obrigado Vou mostrar um pouquinho Ó Ó Aperto Nossa Santifigênio Beleza gente Só um pouquinho Para vocês verem aí Como está aí O centro de São Paulo Depois eu vou dar mais uma filmada Logo mais Mais um pouco Para vocês Verem o que está acontecendo aqui Beleza 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 Para vocês conforme está o centro de São Paulo Centifigênio É live É live É live É live O que é a pasta dessa loja aí, meu patrão? Olá! Tudo funcionando. Posso ajudá-lo, amigo? Procurar o seu serviço. Viverá todos os canais, amigo! Oi, gente! Assistência a casa do Xenon! Está! Obrigado! Vocês podem ver tudo aberto. Se quiser fazer compra, é só vir fazer sua compra. É só... Deve ter um horário determinado aí que eu não sei, não é? Mas deve ser onze horas, não é? Onze... Virei aos poucos. Vindo à temperatura. Olha lá! Aí, ó! Óculos gel. Beleza, gente? Vamos dar uma decisão só para cá. Vou colocar o óculos aqui. Me dá dois para mim, de um e meio. Dois de um e meio? É. Assim ou assim? Pode ser um de cada? Não, eu quero assim. O prendo quebra muito fácil. Óculos barato, para a população. Põe num saquinho para mim. Põe num saquinho para mim. Vou comprar dois óculos para mim aqui. E ficamos assim, beleza? Vou cuidar latinho. Você já pega um grau, ó. Um grau dois e meio, cinco. Todos os olhos. Ligado! Fique com Deus! Deixa eu desligar aqui. Só um minutinho. Exatamente assim. Olha aí. Ok! Obrigado! Obrigado a você que está conosco. Estou acabando minha viagem aqui, não é? Vejo outro vídeo aí, beleza? Vai estar uma grua, né, gente? Vai estar a grua lá! Beleza? Olha lá! O pessoal do São Civil trabalhando. Todos eles trabalhando. Está descendo lá o material. Vai pegar material. Levar material. Aí está a grua. Oi! Não, eu só vou filmar aqui a grua. Oi, está no terminal. Obrigado! Olha a lagoa lá! Olha a lagoa lá! Beleza! Ficamos assim. Obrigado! Aqui estou Aí, ok Aqui está Vamos ver o terminal aqui como está Para encerrar meu tudo Nossa visita Obrigado Obrigado a vocês por ter participado Dessa passagem Aqui no centro de São Paulo Beleza Obrigado Vazio, não é? Está meu ônibus aí, está esperando aí Abre 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 Tudo vazio Estou bem controlado, já está indo para o ônibus Obrigado Obrigado Valeu Tamo junto Até a próxima Ok Então aqui o Camão Valdinai Valeu Tamo junto Obrigado Se inscreva no canal Esteja conosco Conheça Lucas Lucas Aprendiz Lucas Aprendiz Canal do meu Geo Valeu Tchau